Fala nação Tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui pra você Hoje eu vou fazer um pré-jogo, falar do Fortaleza e São Paulo, jogo da volta da Copa do Brasil Vamos falar do Éder, o mistério italiano que ronda lá no CT de São Paulo Vamos falar também do Crespo, pressionado, tem gente aí já pedindo a cabeça do Crespo Sei lá hein, vamos bater um papo sobre isso, mas antes vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal Compartilhar os nossos vídeos e vem com a gente, vem com a gente nesta Fusarca Tricolor Olha só, falando primeiro do Éder, eu queria saber qual é o mistério que ronda o Éder Porque ele é um jogador que nunca fica em forma, o Éder nunca consegue ficar em forma É inacreditável, nunca tá pronto pra jogar E aí eu fico me perguntando, o Éder em forma ou fora de forma, ele não é melhor que o Pablo? Será que ele não é melhor que o Vitor Bueno? Se ele não aguenta jogar 20 minutos, se ele aguenta jogar um tempo, não é melhor começar com o Éder um tempo e depois você coloca o Pablo ou o Vitor Bueno? Porque me preocupa, se o Éder for a terceira opção hoje, eu tenho medo Porque, olha só, imagina, se nós tivéssemos em grande forma, Caleri e Éder, que dupla, né? Que dupla O Éder passou a substituir o Caleri ali, de repente, o Luciano, posição diferente, enfim Mas falando do homem que faz gol, né? Tudo bem que o Éder também consegue jogar fora Mas falando do Éder de fato Seria muito bom Só que o Éder não consegue entrar em forma O Éder não consegue, eu não sei o que acontece Faz quanto tempo que o Éder tá fora de forma? Faz quanto tempo que o Éder não consegue jogar? Faz quanto tempo que o Éder não joga? E detalhe, todas as vezes que o Éder jogou Quase todas as vezes ele fez gol Ele sabe fazer, sabe como funciona Agora tem que colocar o cara pra jogar O cara tem que jogar Ah, mas ele nunca, o Luciano tá dizendo que ele nunca entra em forma Sim, então coloca o cara Quanto tempo ele aguenta? Ele aguenta 20 minutos Põe 20 minutos Ah, mas vai queimar a substituição do primeiro tempo? Não importa, põe 20 Ah, põe meia hora, põe um tempo, põe 50 minutos Ele não precisa jogar o jogo inteiro Ele precisa jogar mais tempo que o Pablo e o Vitor Bueno Só isso Só isso Porque nós estamos aí À beira de uma De uma De uma desclassificação Por culpa nossa Por culpa do nosso, do São Paulo Da Copa do Brasil Nós estamos aí à beira da zona de rebaixamento E aí nós temos Pablo e Vitor Bueno Ah, mas vai vir o Caleri Eu sei que vai vir o Caleri Mas aí do Caleri também não tá 100% Vai precisar de alguém Vai entrar no lugar dele ao decorrer do jogo E aí esse alguém é ou Pablo ou Vitor Bueno Ou seja, voltamos ao problema anterior O Everton tem que entrar em forma Pra poder não entrar esses caras mais Pra daqui a pouco Vim o Juan da base E aí a gente perceber que a gente não precisa mais do Vitor Bueno Não precisa mais do Pablo Estão entendendo? Então eu queria saber Por que o Everton não joga? Ah, mas Teve jornalista que trouxe a informação hoje Que o Everton vive o seu melhor momento físico Ok Mas esse melhor momento físico Pode ser ainda um pior momento Pode ser um péssimo momento físico Porque, imagina comigo Eu tenho Fazemos que eu peso 105 quilos Não peso isso Peso um pouco menos O meu ideal é pesar 89 Se eu peso 105 E aí eu Vou pesar lá Depois de algumas semanas E peso Na balança bate 100 quilos É o meu melhor momento físico Mas muito longe ainda do que é o ideal Estão entendendo? Então assim Por isso tem que tomar cuidado Com essa questão de Ah, é o melhor momento físico É o melhor Mas tá, mas é o melhor pra quê? É o melhor da onde? E se é o melhor momento físico Não dá pro cara jogar? Não dá pro italiano ir pro campo? Não dá pra ele ir Jogar 20 minutos Meia hora Um tempo Um tempo e meio Não dá Mas vamos ter que Precisar de gol Vitor Bueno É isso Precisar fazer alguma coisa diferente Pablo Precisar fazer alguma coisa diferente Vitor Bueno Eu não consigo entender Eu particularmente Não consigo Imaginar que esses caras Vão Vão, por exemplo Salvar o São Paulo Da eliminação Contra o Fortaleza Por exemplo Imagina o São Paulo Precisa de gol Vai colocar quem? Os inimigos do gol Já teve aquele grupo lá O inimigos da HP Olha essa dupla nossa aí Os inimigos do gol Os caras não fazem gol Os caras não fazem gol Então assim Tem que colocar o Edgar pra jogar Se tá no melhor momento dele Por mais que não seja o ideal Se ele aguenta jogar meia hora Coloca o cara meia hora Mas coloca meia hora Com todo mundo descansado Pra todo mundo municiar o cara Porque nós vamos precisar Se o São Paulo passa na Copa do Brasil Nós vamos precisar do Edgar Porque o Caleri não pode jogar a Copa do Brasil Então nós vamos precisar do Edgar Ou nós vamos passar pelo Fortaleza E vamos depois voltar a depender do Pablo Vamos voltar a depender do Vitor Bueno Isso daí que eu não consigo Sabe, isso aí é que me deixa com medo A gente tem que depender de Vitor Bueno De Pablo Desses caras pra fazer gol Os inimigos do gol Querem ver mais o Edgar Querem ter mais Querem ver o Edgar ter mais oportunidade Que mais uma vez O Edgar sempre quando entrou Foi bem Fez gol Deu assistência A maioria das vezes fez gol Mas, pô, coloca o cara Ah, não dá 100% Coloca o cara Ele não dá 100% de lesão Ele não dá 100% da forma física Então o Edgar, você vai jogar quanto tempo? Não, o Edgar joga 30 minutos Então vai pro jogo 30 minutos 30 minutos do Edgar Capenga É melhor que dois tempos do Vitor Bueno É melhor que dois jogos do Pablo Isso é de longe Então, precisa dar mais oportunidade pro Edgar Tem que acabar esse Essa restrição excessiva do Edgar Ah, mas é que o Edgar não tá em forma Tá, e daí? Então fazendo o que pra ele entrar em forma? As mesmas coisas? Bota o cara pra jogar Bota o cara pra jogar Vamos ver o que acontece Agora Falando do Crespo Que é o cara que não coloca o Edgar pra jogar Que é porque foi uma física Não sei o que Enfim Independente do que seja Ô Crespo Deixa eu falar um negócio pra você Vai sobrar pro C, irmão O C vai se complicar Não agora Não agora Porque ainda você tem o apoio do Munici Você tem o apoio de quase Boa parte da torcida Mas fique esperto, Crespo Fique esperto Se você tem Benítez e Rigoni Bons cara Ah, mas é que o Rigoni Ele não teve tempo Ele não estava 100% Mais uma vez Coloca o cara do começo Coloca o cara lá O Rigoni com 11 minutos Fez mais do que todo mundo do São Paulo Agora é a hora de fazer o sacrifício Agora é a hora de fazer aquele Dar aquele a mais Coloca o cara Coloca o Benítez Coloca o Rigoni Não insiste com Gabriel Sara Não insiste com Igor Gomes Não insiste com Vitor Bueno Não insiste com Pablo Esses caras vão te derrubar E não porque eles querem te derrubar Porque eles são ruins Porque esses caras são ruins Enquanto você continuar colocando esses caras O seu trabalho vai ser questionado Porque todo mundo sabe que esses caras são ruins Ah, mas eu não tenho outro elenco Puxa alguém na base Vai, fala Gente, ó O que eu tenho de bom Não funciona Esses caras aqui Não dá Chega na diretoria Vai na porta do casaco Casaco, eu te falo pra você Viu? Não tem como arrumar um cara Minimamente decente Pra gente colocar Em vez do Vitor Bueno Não tem como a gente arrumar um cara Minimamente decente Em vez de colocar o Pablo Tá entendendo? Porque senão vai sobrar pra você, irmão Vai sobrar pra você Mas tem gente pedindo a tua cabeça Desde o São Paulo Tem gente pedindo a tua cabeça E você sabe que você tem uma sombra muito grande Que é o Rogério Sene Então, Cris Se os caras estão no banco Bota pra jogar Se os caras conseguem Ô, você vai jogar quanto tempo? Meia hora Vai jogar meia hora Ah, mas você vai queimar substituições Vai perdendo mudança tática Mudança tática colocando Vitor Bueno Mudança tática colocando Sara Colocando Igor Gomes Isso não é mudança tática De repente Se mudar as alterações aí É até um favor que faz pro Crespo Ele não precisa ficar colocando esses caras Então, Crespo Fica esperto Fica esperto E se você for eliminado na Copa do Brasil, Crespo Vai subir a sua O pino da tua panela de pressão Vai começar a girar, Fih Então, você fica esperto Tô te falando Tô dando a ideia Então, fica esperto, Crespo Vai sobrar pro Crespo E você sabe disso Que você já tá começando a falar Ah, nós não conseguimos arrumar É... Recuperar ninguém Ah, mas é que o refi está ruim Você já tá entendendo que vai sobrar pro Crespo Então, fique esperto Enfim Tô dizendo Tô dizendo Antes da gente falar do pré-jogo Deixa eu só falar um pouquinho do... 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 Do cara feia lá Né? Que... Diz que é apaixonado pelo São Paulo Mas teve a... A... A pachorra A cara de pau Teve a vergonha Teve a... 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 Uma das atitudes mais estúpidas Da face da Terra Que é... Quero rece... Aceita a rescisão do São Paulo Mas eles têm que me pagar até o final do meu contrato Você tá de brincadeira, Daniel Alves? Você realmente vive no fantástico mundo de Dani O C... O... Eu não sei o que passa na sua cabeça E outra coisa E outra coisa O São Paulo tava pagando você como dava, tá? Não foi igual você tava falando, não Não foi igual você tava falando, não Teve gente que te entregou, irmão Falou que o São Paulo pagava o teu salário mais 400 O teu salário mais 500 O Casares tava tentando te pagar Aí você quis dar uma desperta Você quis dar uma de malandro E agora tá saindo pela porta dos fundos Pra onde você vai? Tô pouco me lascando Tô pouco me lixando Você não botando a camisa do São Paulo, irmão Mas você pode ir pra onde você quiser Se quiser ir pro Raico Parta Fica à vontade Mas no São Paulo você não veste mais E você quis dar uma de malandro Quis dar uma de esperto E o tiro saiu pela culata Porque você é burro Essa é a verdade E sobre você, pelo menos nesse humilde canal aqui Não falo mais Não falo mais Você é o ex-jogador do São Paulo Não falo mais de você Você que se lasque pra qualquer outro canto Vai pegar o seu pandeiro Vai pegar o seu Fantástico Mundo de Dani Vai pegar o seu Tantan Vai pegar a sua filosofia barata E vai pra Raico Parta Vai lá pro Rio de Janeiro Ou vai jogar no Flamengo Ou vai lá com os teus amigos Diniz e Pássaro Que você deu uma esculachada no Casares Quando o Pássaro foi mandado embora Que você deu uma esculachada ao vivo Então você vai pegar e vai com esses caras pra lá Vai lá no Vasco Vai lá, fala que você tem amor pela camisa do Vasco também Igual você tem amor pela camisa do São Paulo Então uma vergonha na sua cara Seja um pouco homem, pelo menos Um pouco homem Falando do jogo de amanhã O São Paulo que vai até Fortaleza Enfrentar o tricolor de aço O Fortaleza Então Lembrando que o São Paulo estava vencendo de 2x0 Ai, Deus santo Deus santo Madonna minha 2x0 Porco meu Enfim O São Paulo estava vencendo de 2x0 Deu conta de tomar um empate Pro Fortaleza Numa falha do Volk, né Só pra variar Eu não fui lá na favela Só pra contrariar, na verdade É o que eu falo, né Enfim E aí agora o São Paulo Joga por uma vitória Simples Ponto positivo aí Notícia boa Vem o O Arboleda deve jogar Porque foi se recuperar lá no Equador Se não não jogava, né Deve jogar Então o São Paulo deve ir a campo Com Thiago Volpe Tem outro Arboleda Miranda E Léo Né Luan Lisieiro Nestor Benites A gente espera, né Rigoni E Luciano Esse deve ser o time do São Paulo É um time Muito capaz De ganhar do Fortaleza Ah, o Fortaleza Vem muito bem O Fortaleza é o quarto colocado Campanha surpreendente Concordo com tudo isso Mas mais uma vez Se for pra ter medo do Fortaleza Nós temos que parar, né Com todo respeito ao Fortaleza Se for pra ter medo do Fortaleza Nós temos que parar por aqui O São Paulo precisa ganhar Até pra salvar o A vida financeira do clube Fala atenção Acho que o São Paulo ganha Um gol só apenas Apesar que muitos aí Da grande mídia Já estão dando o São Paulo Como eliminado Né Mas Eu vou mostrar que não é assim que funciona não Um gol Uma vitória simples Classifica o São Paulo Não tem que fazer quatro Não tem que fazer Só tem que tomar cuidado Pra não tomar gol É isso, nação Vamos torcer O São Paulo Então entra campo amanhã Se acompanha na Tricolor FC Com a gente Tenham todos Um ótimo jogo aí É Vamos torcer E Até a próxima A gente volta depois do jogo Pra bater um papo Beleza? Tchau, nação Até mais Tchau 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 Tchau